Olá, o Zoom, seu guia de notícias da Fiesp, já está no ar. Nessa edição você vai ver a homenagem ao aniversário de São Paulo, as visitas às escolas do SESI no interior paulista, a parceria firmada entre o Senai e a Aberte e muito mais. Na primeira reunião do ano, o Departamento da Indústria da Construção discutiu as ações e perspectivas do setor para 2017, além do andamento de parcerias firmadas com o governo federal. No dia 24, o Conselho Superior de Meio Ambiente debateu a geração hidrelétrica e o abastecimento de água na bacia do Alto Tietê, entre outros assuntos. Na quarta, para homenagear o aniversário de São Paulo, a Fiesp ofereceu ao público paulistano um show para lá de especial com os originais do samba. Ainda no aniversário da cidade, a peça Troilo e Crescida, adaptada e dirigida por Jô Soares, reestreou no Teatro do SESI e fica em cartaz até 19 de fevereiro. O espetáculo foi destaque no SPTV da Rede Globo. Tem um espetáculo de graça no Teatro do SESI aqui na capital. É uma peça para lembrar os 400 anos da morte do inglês William Shakespeare. São duas horas de espetáculo que passam voando para quem assiste. E no fim, o público retribui com muitos aplausos. No dia 26, em viagem ao interior paulista, o presidente Paulo Skaff se reuniu para um bate-papo com pais e alunos da nova escola do SESI São Paulo, em Penápolis. Para mim, importa nós termos uma escola nova, um prédio novo, importa nós estarmos aproveitando o máximo essa arquitetura nova para que os alunos aproveitem para sua formação, sua educação da melhor forma possível. À tarde, o presidente esteve em São José do Rio Preto, onde visitou as obras do Centro de Atividades do SESI e voltou a se reunir com pais e alunos da rede. Na Fiesp, o diretor-presidente das lojas Renner apresentou o case da rede varejista líder na venda de roupas no Brasil durante a primeira reunião do ano do Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria Têxtil. À noite, na Vila Leopoldina, o time masculino de vôlei do SESI São Paulo venceu o Minas Tênis Clube de virada por 3-7 a 2 no jogo válido pela Superliga. No dia seguinte, em Barretos, o presidente Paulo Skaffi se reuniu com pais e alunos do SESI São Paulo e fez uma visita às novas instalações da escola. No dia 27, a Fiesp divulgou a sondagem da construção do Estado de São Paulo. Em dezembro, o indicador passou de 36,4 para 32,3 pontos e continua abaixo da linha de estabilidade, que é de 50 pontos. No domingo, a primeira edição do ano do projeto Fiesp SESI Domingo na Paulista trouxe a banda Legião Urbana Tributo para uma homenagem ao grupo de Brasília que revolucionou o rock nacional. No dia 30, a reunião do Comitê da Cadeia Produtiva do Desporto discutiu os avanços do Relatório de Desenvolvimento Humano Nacional elaborado pelas Nações Unidas. Ainda na segunda, o Senai formou a primeira turma do curso Pós-Técnico de Desenvolvedor Multiplataforma Web e Mobile, Fruto de uma parceria com a JP Morgan e Endeavor, a iniciativa formou 173 alunos que montaram projetos para 27 empresas. O mundo está se transformando muito rapidamente e o diferencial é esse. Então, é fundamental qualquer formação, mas especialmente na área de TI, é muito interessante. Para os alunos, a experiência foi transformadora. Foi uma experiência divisora de águas. À noite, o presidente Paulo Skaff recebeu cerca de 30 embaixadores e cônsules de países da União Europeia em missão diplomática. Ainda na segunda-feira, o Departamento da Indústria da Construção divulgou seu primeiro levantamento sobre o déficit do saneamento básico no país. De acordo com os dados, em 2015, o Brasil ainda tinha 12,7 milhões de moradias sem acesso à água tratada, o que corresponde a 18,7% das habitações permanentes do país. Já o déficit de coleta de esgoto alcançou 35,2 milhões de domicílios, quase 52% das moradias brasileiras. No mesmo dia, a Fiesp e o Ciesp divulgaram o indicador de nível de atividade da indústria paulista. Em dezembro, o INA avançou 4,1% em relação ao mês anterior, na série sem ajuste sazonal. Esse é o maior aumento desde junho de 2008, quando o indicador apresentou alta de 6,6%. Já no fechamento do ano, o INA caiu 8,9%. Esse é o terceiro ano consecutivo de retração. Na quarta, a Fiesp e o Senai assinaram uma parceria com a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão. 75 mil alunos do Senai vão ser treinados por profissionais de tecnologia para auxiliar a população na transição do sinal de TV analógico para o digital. A iniciativa foi destaque no SPTV da Rede Globo. Eles vão fazer parte da patrulha digital, um mutirão que vai ajudar as pessoas a instalarem os kits com antena UHF, conversor para TV digital e um controle remoto. Eles vão para as ruas, aqui na capital e nos outros 38 municípios da região metropolitana, onde o sinal analógico vai ser desligado no dia 29 de março. É uma oportunidade que nós vamos ter de servir a população, de servir pessoas com menos possibilidade. Então, isto já anima o Senai, isso já nos anima, porque é o nosso espírito. O que a gente faz, a gente faz pelo Brasil o tempo todo. No mesmo dia, o Conselho Superior do Desporto analisou a nova Lei Geral do Esporte com a presença do presidente da Academia Olímpica Brasileira. Na quinta, o presidente Paulo Skaff visitou a nova Escola SESI de Carapicuíba. Atualmente, a unidade atende mais de 380 alunos do ensino médio e fundamental. À tarde, foi a vez de visitar a nova Escola SESI de Suzano. O prédio vertical, instalado no Centro de Atividades Max Pfeffer, é resultado da união de três escolas antigas e atende quase 1.500 alunos. Na sexta, o presidente Paulo Skaff seguiu para Valinhos, onde visitou as instalações da nova Escola SESI. Com cerca de 1.500 alunos, a unidade oferece ensino em tempo integral, do primeiro ao quinto ano, e ensino médio. À tarde, foi a vez de conferir as instalações da nova Escola SESI da cidade de Alumínio, que atende quase 700 alunos. Ainda no dia 3, em artigo publicado na revista Globo Rural, o presidente Paulo Skaff destacou o papel do agronegócio na recuperação econômica do país. Para que o setor continue sendo uma das forças mais consistentes da economia brasileira, é fundamental que o governo faça os ajustes necessários para estabelecer a confiança no Brasil em bases sólidas, que possibilitem alavancar os investimentos no agronegócio. Que os bons ventos vindos do campo, fruto de trabalho duro e competente, continuem soprando vigorosos. Ganha o agronegócio, ganha a sociedade, ganha o Brasil. Ainda na sexta, o Conselho de Estudos Avançados recebeu um representante do Ministério da Fazenda para discutir a reforma da Previdência em mais um encontro da série Repensando o Brasil. No domingo, a cantora Paula Lima agitou o público com um show cheio de alto astral em mais uma edição do projeto Fiesp Sese, Domingo na Paulista. Essa edição do Zoom termina aqui. Até a próxima! Aplausos